Os policiais encontram um corpo no chão da cozinha. É o dono do apartamento, Geraldo, de 52 anos. Mas essa é só uma parte do estrago. Das cinco pessoas que entraram na mata, apenas quatro saíram. Marco Aurélio, o escoteiro mais preparado da turma, nunca mais foi visto. Três meninos são raptados e abusados sexualmente. Dois deles são emasculados, ou seja, têm seus órgãos genitais decepados. Mas todos escapam com vida. 23 de agosto de 2011. Como faz há mais de 20 anos, a diarista disse, chega para trabalhar no apartamento do analista de sistema Geraldo. Mas quando abre a porta da casa, o que ela vê não é nada nobre. Na cena do crime, os policiais encontram um corpo no chão da cozinha. É o dono do apartamento, Geraldo, de 52 anos. Mas essa é só uma parte do estrago. Em um dos quartos, outra vítima fatal. O modelo Fabrício, de 21 anos, que é de fora de São Paulo e está hospedado ali há alguns meses. A delícia chega, encontra-se em um imóvel totalmente bagunçado. As vítimas se encontravam no local, indicando-mas em que haveria provavelmente um latrocínio. Não há sinais de arrombamento. Pode ser alguém conhecido ou com passagem liberada no prédio. Mas quem? Por quê? No Brasil, quase 80 anos depois, cinco escoteiros vão passar por uma espécie de rito. Uma expedição bastante desafiadora até para um adulto. Subir uma das montanhas mais altas de São Paulo. Em 1985, a pequena casa cercada de Mata Atlântica era moradia da família de Seu Afonso. Um mateiro e guia experiente da região, hoje já falecido. É no quintal dele que Marco Aurélio e outros três escoteiros de 15 anos, Oswaldo, Ricardo e Ramatiz, liderados por Juan de 36 anos, montam o acampamento para se aclimatar antes da subida na montanha. Porém, das cinco pessoas que entraram na mata, apenas quatro saíram. Marco Aurélio, o escoteiro mais preparado da turma, nunca mais foi visto. Uma mulher que vivia na região na época do desaparecimento, revela mais de 35 anos depois que o corpo de Marco Aurélio pode estar enterrado nas proximidades da casa do Mateio. A polícia, então, reabre a investigação. Altamira, no estado do Pará, é a maior cidade do Brasil em extensão territorial. Mas na virada dos anos 80 a 90, não tem mais do que 65 mil habitantes, sendo que três a cada quatro deles são pobres ou miseráveis. Um lugar grande, mas abandonado. É nesse cenário que, entre 1989 e 1990, três meninos são raptados e abusados sexualmente. Dois deles são emasculados, ou seja, têm seus órgãos genitais decepados, mas todos escapam com vida. Em 92, a polícia prende um suspeito. Zelito, um morador de rua da cidade, é identificado por dois dos sobreviventes, apelidado de Monstro de Altamira. Ele logo morre na delegacia sob circunstâncias até hoje não explicadas. Só que mesmo depois disso, mais crianças e adolescentes somem na região. E o medo toma conta dos lares. De 91 a 93, pelo menos 11 meninos saem de casa e nunca mais voltam. Cinco garotos são encontrados, todos mortos e amasculados. Alguns têm sinais de tortura e violência sexual e mutilações. Os outros seguem desaparecidos. Seria a ação de um grupo de extermínio? Um assassino em série? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho